Música Pessoal, se você quer aprender a fazer essa receitinha em casa de tempero para carne e legumes Olha, fica ligadinho aí no vídeo Porque é incrível esse tempero caseiro Gente, fica maravilhoso Experimenta fazer aí na sua casa também Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lucimar do canal Aprendiz Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece Eu sou a Lucimar Então, você clica aí para se inscrever no nosso canal Naquele quadradinho vermelho que tem para se inscrever Se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso canal a crescer E também a divulgar aí o nosso trabalho É um trabalho simples, mas feito com muito carinho e amor Então, compartilhe nossos vídeos Deixe seu comentário que é muito importante para nós, tá bom? E vamos para a nossa receita Gente, hoje a nossa receita aqui vai ser tempero para carne Pode ser carne de suína, carne bovina, carne de frango Ó, eu trouxe aqui uma variedade de condimentos aqui para mostrar para vocês Gente, a minha receita aqui é pequena, tá? Porque eu vou usar só 200 gramas de alho para fazer aqui o nosso tempero É 200 gramas de alho Cebolinha Aqui eu estou usando aquela cebolinha grossa Salsinha Salsinha Tudo é a gosto aqui Manjerona Um pouco de orégano Porque eu estou sem o coentro O importante seria usar o coentro Quem tiver o coentro pode colocar na receita que vai ficar bem E pimenta dedo de moça Para a nossa carne ficar com aquele saborzinho picante bem gostoso, tá? E vamos usar aqui o sal Coloquei 200 gramas aqui Mas no final a gente vai misturar e ver o ponto aqui Eu vou usar um pouco de alecrim Cominho Tempero baiano Olha como a diferença O cominho, gente, puro Ele é mais escuro, tá? Esse tempero baiano aqui eu acho que ele tem mais açafrão Ele é comprado solto assim Olha como ele é É tempero baiano tradicional E eu gosto de comprar assim, ó O cominho puro Tá? Aqui eu tenho 100 gramas de cominho puro Ele é meio mais escuro, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó Eu comprei dois potinhos desse pacotinho Coloquei um aqui para ir usando Então é isso A nossa receitinha aqui é assim É... Vou colocar aqui, ó Vai ser triturado no processador do mix 200 gramas de água aqui Aqui Deixa eu pegar uma colher Vou pegar uma colher assim aqui, ó De alecrim Uma colher de sopa de cominho, tá? Bem cheia Uma colher de sopa Bem cheia também Desse tempero baiano Agora vamos colocar aqui essa bolinha Salsinha É, vou tirar aqui as folhinhas da manjerona Dos talinhos Vamos usar aqui só as folhinhas Gente, fica uma delícia, tá? Vamos usar esse tempero Deixa eu ver se tá encaixadinho aqui O mix ali, o cortador do mix Gente, compartilhe nossos vídeos Se inscreva em nosso canal Estamos em rumo aí a 300 mil inscritos no nosso canal É muito importante você fazer o compartilhamento Fazer a nossa receita São receitas simples, gente Receitinha Muitas delas são receitas bem da roça mesmo Bem simples É o orégano Colocar um pouquinho de orégano Gente, ele arde, tá? A sementinha da pimenta Arde Eu vou tirar esse meu olhinho aqui Porque eu quero plantar mais nessa pimenta Eu tenho ali uns três pezinhos, eu acho, dessa pimenta Gente, eu vou tirar primeiro esse negócio daqui Bora lá, então, bater aqui o nosso tempero Bom, pessoal, bora bater aqui o nosso temperinho Tá, vou mexer aqui um pouco O importante é ele tá bem trituradinho, né? Vamos lá, balançadinho Daí ele cai Sai A gente vai cortar O importante é ficar jogando aqui pra dentro Porque senão ele não vai triturar direito, não As folhinhas e a pimenta tem que tá bem triturada O alho já triturou Ó, gente, já tá trituradinho Vou desligar aqui Agora vamos misturar ele no sal Vou colocar ele aqui Eu espero que tenha triturado bem Parece que não ficou uns pedacinhos de pimenta Gente, ó Ainda ficou uns pedacinhos grandes de pimenta Mas vai ficar assim mesmo Olha, ele ficou assim Tem uns pedacinhos de pimenta aparecendo Agora, ó, vai misturar aqui O sal Gente, é ótimo fazer esse temperinho Deixar pronta aí em casa Aqui em casa Eu gosto de fazer sempre o meu tempero Deixar já o alho triturado Depois que eu acostumei a fazer o tempero Gente, eu não gosto de ficar todo dia lá descascando o alho Melhor já pegar pronto Já facilita, né? É mais rápido Gente, a minha receita aqui é 400 gramas de sal Mas aí, na tua casa, na hora que você for fazer Se você não quiser colocar tudo isso de sal Você pode diminuir, tá? A quantidade de sal Só misturar direitinho E está pronto o nosso tempero de carne Gente, não é só pra carne não, tá? Esse tempero aqui serve pra você fazer As suas refogadas aí De batatinha, de abobrinha, de legumes Repolho Gente, fica divino Olha como tá ficando já bonito Bem misturadinho Ficou bonito, ó Com uns pedacinhos de pimenta pelo meio Maravilhoso Estou misturando bem mesmo Pra ficar bem Misturado o sal Gente, olha como está Já está pronto Agora vamos arrumar um potinho Pra gente colocar Ah, você pode usar aí Esses potinhos de Potinho de De requeijão De geleia, né? Gente, aqui em casa Eu aproveito esses potinhos Que vem doce de leite De geleia Requeijão cremoso Não jogue fora, tá? Sempre uso eles Pessoal, rendeu esse potinho Cheio, tá? De tempero Eu coloquei ele aqui Pra fazer uma foto Mas depois eu vou levar ele Pra esses potinhos com tampa Gente, então é isso Espero que tenham gostado aí Da dica Do nosso tempero para carne Tá? Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal E faz em casa aí Esse temperinho maravilhoso Gente, com essa Pimentinha calabresa Tudo de bom Pessoal, espero que tenham gostado Da dica Do nosso tempero caseiro Tempero para carne Legumes, tá? Eu fiz especialmente Para carne Mas pode fazer Seu refogado aí Também Fica uma delícia Apimentadinho aqui Com pimenta calabresa Gente, tudo De bons temperos caseiros Espero que tenham gostado Beijos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau